Eu fiquei um período parado, né? Eu tocava guitarra e eu não via um mercado de artes. Então eu não via esse mercado para pensar, o que eu vou fazer na arte? Não tem uma revista especializada, é difícil entrar em galeria. Então eu estava nesse período tocando aí, viajando com a banda. E o interessante é que eu frequentava uma igreja aqui perto onde eu moro, Nossa Senhora da Saúde, e ela é toda pintada, ela é cheia de pinturas. E desde moleque eu ia nessa igreja e tinha uma pintura que me chamava muito a atenção, ainda mais roqueiro, né? Eu era a pintura de São Nicolau de Tolentino, que tinha as almas no purgatório. Então a primeira capa do disco dessa banda, a Veterna, eu pintei baseado na capela de São Nicolau de Tolentino, né? E aí mais para frente, mais de uma década para frente, quando eu fui me casar, eu estava meio que desistindo da pintura e na hora que o secretário da igreja perguntou qual a sua profissão, eu falei, eu sou pintor. Aí ele falou, olha, você é pintor? Está precisando repintar ali uma parte da capela. Eu falei, qual é a capela? São Nicolau de Tolentino. Na hora que ele falou isso, eu falei, não, tem alguma coisa sobrenatural acontecendo aqui. Aí ele falou, leva, mostra para o padre, para o Frei Benjamin, na época ali, já falecido, o seu trabalho para ver o que ele acha. E assim eu fiz, levei o meu trabalho para o Frei Benjamin, ele olhou, gostou e me contratou. Então assim, pouco tempo antes de eu casar, eu comecei a pintar a igreja com esse dinheiro, tive uma, pude fazer a lua de mel que eu queria, né? Com a Aline, com a minha esposa. Então assim, foi uma coisa que não foi obra do acaso, foi uma coisa divina na minha vida. Então Deus vai colocando a gente nos caminhos e a gente tem que estar atento para entender o que ele quer da gente. Então quando eu estava pintando essa capela, a igreja ficava fechada do meio-dia às duas, né? Fechava tudo e eu ficava lá dentro porque eu queria aproveitar o tempo. E uma coisa incrível que aconteceu foi que ficava uma lona cobrindo a capela, né? Porque a capela, ela era cavada na parede assim, né? Tinha uma abóbada aí em cima. E aí a lona cobria, aí eu abria um pouco a lona para ver o altar lá, de longe assim, aquela grandiosidade da igreja, o cheiro da tinta entrando no nariz, o cheiro do solvente. Falei, caramba, tô me sentindo Michelangelo, que eu sou isso, né? É isso que eu tenho que fazer. Então, nesse dia, eu tive a certeza de que era isso. E aí, quando a gente tem certeza no coração, a gente tem que investir, a gente tem que correr atrás e fazer a coisa acontecer. Quando eu tive certeza e falei, é isso, tudo começou a contribuir para que tudo desse certo. Comecei a aumentar o número de alunos, as encomendas começaram a aparecer acontecer. E hoje eu vivo de pintura, né? A pessoa fala, ah, é impossível viver de pintura no Brasil. Não, não é não. Não é impossível viver de pintura. Você tem que acreditar, correr atrás e entregar para Deus os seus caminhos, que a coisa vai dar certo. A parábola dos talentos. Na verdade, eu fiz ela para mim, mas também tentando ajudar outras pessoas, né? Porque isso eu estava enterrando simplesmente por medo, por não acreditar no talento, não acreditar no que eu tinha, na matéria-prima que Deus me deu, né? Que é o talento para fazer as coisas, né? E assim como eu, diversos outros artistas têm. E cada pessoa tem um talento para alguma coisa. Não é só a arte que é talento. Tem gente que tem talento para vender. Isso é um talento. Eu não sei vender nada, por exemplo, mas tem gente que vende maravilhosamente bem. Tem gente que tem talento para lidar com o público, para falar, para cantar, para dança, artes cênicas. Então, todo mundo tem um talento, ou mais. Não há uma única pessoa no mundo que não tenha um talento. A gente tem que descobrir qual é o nosso talento é o nosso talento e correr atrás para que se concretize, os nossos sonhos se concretizem. Quando eu vou fazer o retrato de alguém, eu converso com a pessoa. Se a pessoa não é de São Paulo, ou até mesmo do Brasil, eu faço uma videochamada, converso com a pessoa para entender quem é essa pessoa. Porque no retrato, eu vou tentar trazer o legado dessa pessoa, o que ela faz de melhor. E tentar entender a condição psicológica dessa pessoa, se é uma pessoa mais austera, se é uma pessoa mais tímida. E como essa pessoa quer ser retratada. Então, isso é importante, entender aquilo que o cliente quer. A gente só entende isso conversando. Então, eu converso primeiro, marco umas duas ou três videochamadas, converso. E aí, a partir daí, eu já vou elaborando o retrato. Como a pessoa deve se vestir, né? Para ela poder legitimar essa identidade visual. E aí, eu faço as fotos dessa pessoa. Se ela não está em São Paulo, eu vou até onde ela estiver. Faço a foto, ou mando alguém da minha equipe fazer a foto, né? Dentro da linguagem que eu trabalho. E aí, faço o retrato da pessoa. Então, isso tem uma riqueza visual muito grande quando é construído dessa maneira. E quando eu vou fazer uma série, por exemplo, com uma parábola dos talentos, primeiro nasceu no coração a ideia. Depois que eu tenho a ideia, o que que eu faço? Eu faço alguns esboços rápidos ali, de bonequinho mesmo, num caderno, alguma coisa. E aí, eu faço uma sessão de fotos para criar as referências do jeito que eu quero. E aí, depois dessa sessão de fotos, aí começa o processo de pintura, né? Aí eu vou atrás de uma boa tela, tela de um bom chassi. Ultimamente, eu tenho pintado muito em tela de linho, porque eu descobri a maravilha que é o linho, né? E aí, eu começo a pintar nos moldes de pintura que eu mais gosto, que é o sistema e a técnica mais barroca, né? De aplicação de tinta, quero dizer. Barroca no sentido técnico de aplicação, né? E assim eu produzo minhas obras de arte. Meu primeiro grande mestre foi meu professor Pedro Alzaga, que eu comecei a estudar com ele quando eu tinha 12 anos de idade, né? Foi por uma insistência da minha mãe. Isso é uma outra coisa que aconteceu, porque eu sempre morei nesse bairro aqui, aqui estou na Vila Mariana, mas meus pais decidiram um certo tempo na minha vida de mudar de bairro. Eu tinha 12 anos lá para o Brooklyn e ali a gente conheceu a escola do mestre Pedro. Se eu não tivesse mudado, né? Eu não teria conhecido o mestre. Então, ele foi a minha grande e primeira influência, mestre Pedro Alzaga, que trabalhava nos moldes italianos, porque ele estudou na Itália, né? Ele não era brasileiro. Veio para cá e eu comecei a estudar com ele. Então, esse é o meu primeiro grande mestre, minha primeira grande influência. Depois, Rembrandt, né? Entre os pintores barrocos, o que eu mais gosto é Rembrandt, seguido por Caravaggio e Ribeira. Então, esses três mestres, assim, me influenciaram demais na parte técnica, na plástica da pintura, né? Muita gente acha que pintura realista é algo lisinho, sem exclusividade. Muito pelo contrário. Você encontra fartas pinceladas ali, modelando as luzes, né? Tanto em Ribeira, Caravaggio e Rembrandt, que até espátula usou, né? Um pintor barroco que usou espátula. Então, ele usava, né? Como pintor. Então, assim, por isso que eu gosto muito de Rembrandt, porque ele não pintou sempre do mesmo jeito. Ele ficou experimentando os materiais. E tem uma coisa que eu amo é experimentar materiais artísticos. Por isso que eu conheço bastante material, porque eu sou fascinado em materiais, né? Eu sei que Rembrandt usou até farinha de trigo pra fazer a preparação e a imprimitura de uma tela, né? E eu já experimentei várias coisas e, assim, eu vou conhecendo os materiais, né? As suas funcionalidades. Eu não tenho medo nenhum de passar conhecimento, porque, na verdade, quanto mais artistas estiverem pintando bem, mais a gente aquece o mercado. Porque se você tem poucas pessoas, essas pessoas não vão dar conta de uma demanda. E a demanda nem vai existir, né? Então, eu acho que quanto mais artistas estiverem pintando, pintando bem, mais alunos também a gente vai ter. Mais materiais artísticos no mercado, mais galerias interessadas nesse tipo de pintura. Então, só aquece o mercado. A grande parte do meu público é profissional, pra carreira profissional. Tenho, por exemplo, pessoas que trabalham na área do design, pessoas que são ilustradoras. Muitos, muitos tatuadores pra atuar melhor na área do realismo. Muitos tatuadores que começam o curso pra melhorar na tatuagem e aí acabam sendo, além de tatuadores, pintores também. Então, você vai no estúdio desse aluno, tem muitas obras de arte, muitos quadros e esse pessoal da tatuagem realmente resgata bastante a pintura. Pode até parecer algo paradoxal. Poxa, tatuagem, pintura, mas tem tudo a ver. É tudo conectado. Que a tatuagem é apenas mais uma mídia pra se fazer arte. Então, é muito gratificante você ver um aluno seu que começa a evoluir na tatuagem e se transforma em pintor também, acaba se tornando pintor. Muito bom. Olha, usar bons materiais é fundamental. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo que inicia no óleo aqui, eu coloco como referência três objetos sólidos. Um cilindro amarelo, um cone vermelho e um outro cilindro azul. Quando o aluno não traz boas tintas, ele não consegue chegar na cor. Não chega, porque é um amarelo, por exemplo, do cilindro principal ali, ele é bem amarelo, é um amarelo ouro. Então, se você não tem uma tinta, no mínimo, de entrada de uma grande marca de tinta, de uma boa marca de tinta, não vai conseguir o resultado. E hoje em dia nós temos muitas séries de entrada excelentes, que faz o serviço com sobra. Então, eu vejo muitos alunos penando pra chegar nas cores. E aí, hoje a minha postura é diferente. Hoje eu indico tintas de alto nível, senão não chega no resultado. Aí fica patinando, aí fala, poxa, eu não consegui chegar nessa cor. É até desanimador, né? Fora tempo de secagem, durabilidade. Por exemplo, eu uso aqui com meus alunos, como eles vêm toda semana, uma vez por semana, a tela tem que estar seca pra semana seguinte. Então, eu indico o líquido da Obissoria Newton, que é um mídium alquídeo que seca bem rápido, né? Então, o aluno sabe que quando ele, na semana que vem, quando ele vier pra aula, vai estar, a tela vai estar ali sequinha pra ele continuar o processo. Então, o material é fundamental. Então, o material é fundamental.